12 horas e 28 minutos, coloca a foto aqui. Você que tem doutorado a conferir o programa da comunidade neste momento, nós vamos trazer pra você a foto do nosso querido diretor. Chamar o diretor pra participar como jurado do Comida de Boteco. Todo dia ele tinha, né, ele tinha que ir comer em um bar. Não contava para ninguém quem era ele e no final o dono do bar descobria que ele era o Ivan Nascimento, que é diretor do programa da comunidade. Imagine você se algum desses bares aí não tratou bem o Ivan, hein? Todos trataram muito bem. Ivan deu ponto lá pros petiscos da Comida de Boteco. E essa que tá aí na foto, você tá acompanhando agora a foto da produtora do Comida de Boteco, que é a Monique Daniela. Essa aí, essa gata que tá aí com o Ivan Nascimento, na selfie que ele fez, só deite, meu Deus, nessa foto. E esse aqui é o Alisson. O Alisson, ele é do Quiosque Bia. Ele foi o campeão do Comida de Boteco com o petisco Corrieira Molhada. Olha, o diretor escreveu aqui, ó. Pega aqui, dá um... Gente, olha só essa letra do diretor. É letra de caligrafia que a mãe dele, quando ele era pequeno, batia na cabeça dele pra ele poder acertar a caligrafia. Resultado? Olha a letra desenhada do caboclo. A minha letra, nem eu mesma consigo entender depois. Eu tenho que escrever e ler na hora. Porque se eu ler meia hora depois, eu não consigo mais entender a minha letra. É mais ou menos assim que funciona, viu? Mas o diretor a gente entende. E aí, você que tá aí do outro lado, eu quero mandar um beijo muito especial pra produtora, né, daí do Comida de Boteco. Pro Alisson, parabéns, Alisson. Vou lá experimentar aí esse petisco, essa comida do teu boteco aí. E um beijo pro nosso querido diretor, é óbvio. Né? Mamãe te ama. Vamos lá, são 12 horas e 30 minutos. Você que tá acompanhando o programa, a pessoa faz assim porque a pessoa não enxerga, viu? Tem que botar o olho lá perto pra poder enxergar. Você que tá acompanhando o programa da comunidade, solta essa sirene, Ricardinho, que a gente sai da capital e vai lá pra ilha. Trazer informações pro Tadeu de Souza. Tadeu de Souza vem dos estúdios do Agora em Parintins. Um grande beijo pra todo mundo do Agora de Parintins, pra trazer informações lá da nossa ilha Tupinambarana. Aqui na tela, Tadeu. Alô amigos do programa da comunidade, estamos chegando com as informações aqui da ilha Tupinambarana. Destaque é policial. Ladrões arrombaram o mais importante centro infantil aqui do município de Parintins, que pertence à igreja católica. Na tela do Agora. A polícia está investigando o arrombamento do centro infantil Gurilândia, ocorrido neste final de semana. O centro Gurilândia, pertencente à igreja católica, é um dos mais equipados da cidade de Parintins. Os ladrões fizeram uma verdadeira limpeza no estabelecimento de ensino. Os prejuízos ultrapassam a casa dos 15 mil reais. A gestora, Ana Cláudia Brito Nogueira, fez um apelo à comunidade. Se alguém vê as pessoas vendendo esses produtos que daqui foram roubados para nos comunicarem, avisarem a polícia, que nós conseguimos conquistar esses produtos com muito trabalho, muito esforço. A equipe escolar todinha trabalha em prol de melhorar a qualidade da educação das nossas crianças. A presidente do sindicato dos professores municipais, Joelma Farias, criticou a ausência de vigias na escola nos finais de semana, o que teria facilitado a ação dos arrombadores. Primeiramente, nós gostaríamos de dizer ao secretário municipal de educação e ao prefeito que possa estar colocando os vigias de volta que foram tirados das escolas no tempo da demissão. E até agora, alguns ainda não retornaram. É por esse motivo que os ladrões estão adentrando aos centros infantis e às outras escolas municipais também. Nós vamos verificar justamente a situação em que se deu, se foi um final de semana ou se foi durante o dia a situação do roubo que teve na escola Gorilândia. O certo é que a gestora já vai tomar as medidas cabíveis, já vai ser feito o boletim de ocorrência e a gente vai realmente sanar isso daí e verificar justamente qual foi o horário e qual foi o trabalho que foi feito com relação à situação da contratação dos vigias. Bássia e Walter, olha a situação dos moradores do bairro Pascoal Alágio, na zona oeste da cidade de Parintins. Olha, para andar no bairro, eles têm que andar com tochas. Não tem iluminação pública as ruas, mas eles pagam a taxa de iluminação pública, cujo dinheiro vai todo para a prefeitura de Parintins. E olha o resultado. Pode abrir a tela, diretor. Olha aí, olha como é. E ontem eles fizeram uma manifestação e chamaram o programa da comunidade. Na tela do Agora. Os moradores do bairro Pascoal Alágio, zona oeste da cidade, realizaram na noite de ontem uma manifestação pedindo iluminação pública. Eles estão cansados de serem assaltados e sofrerem agressões, principalmente os estudantes e pessoas que trabalham à noite. Portando tochas, os moradores caminharam pelas ruas escuras. Estamos aqui realmente mostrando a nossa indignação contra o poder público, porque nós pagamos as tarifas de luz, para nós termos as nossas ruas iluminadas e a situação como você está acabando de ver. Então, mais uma vez, convidamos você, você veio, você aceitou o desafio. E nós estamos pedindo ao prefeito, pelo amor de Deus, que olhe a nossa situação, vendo as ruas do nosso bairro no escuro e, além de tudo, cheio de lamas. Por telefone, o secretário de obras, Luciano Saraiva, disse que a prefeitura já realizou uma licitação e uma empresa de Manaus ganhou para fazer o trabalho de troca de luminárias e que a mesma está sendo aguardada na cidade. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Obrigada, Tadeu. Quando eu vi as imagens do pessoal com as tochas ali no escuro, eu pensei que era o ritual da Tucandeira. Mas aí o Walter Fró também disse que não era ritual nenhum, não. São 11 horas e 34 minutos com essas imagens. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí! E aí E aí E aí E aí E aí E aí